Vamos lá, lindos! Finalizar o nosso mega assunto de respiração aeróbica com o tópico Saldo da Respiração Aeróbica, entender quanto mais ou menos de ATP é produzido a partir de uma molécula de glicose. Lembrando que a mega produção de ATP acontece na cadeia respiratória. É lá que encontramos o complexo ATP sintase, que vai a partir do fluxo de cátion de hidrogênio e libera energia para a produção de ATP. É chamado de fosforilação oxidativa, porque essa fosforilação depende de energia que vem do sistema complexo de oxidações. Tranquilo? Alguns autores chamam também esse princípio de princípio quimiosmótico, porque se lembra muito a osmose, mas nesse caso é de cátion de hidrogênio, então faz uma referência chamada de princípio quimiosmótico, que é quando os hidrogênios, os cátions, saem o meio mais concentrado para o menos concentrado, garantindo que o complexo ATP sintase mude sua conformação, liberando a energia necessária e suficiente para produzir ATP. Tranquilo? O lance é, quanto mais hidrogênios passarem pela ATP sintase, mais ATP produzido. Então, qual é a lógica? Se eu conseguir alimentar meus transportadores de elétricos com energia suficiente para bombear hidrogênios, quanto mais isso acontecer, mais hidrogênio é bombeado e mais hidrogênios passarão pela ATP sintase, produzindo ATP. Tranquilo? O lance é você identificar onde é que entra o NADH e o FADH2 nesse processo. Olhe bem. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons da glicose, da autosidação do piruvato e do circo de Krebs para aqui, para a cadeia respiratória. Só que ele consegue liberar elétron para o primeiro receptor. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons do piruvatório. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons do piruvatório. Preciso Jardim dos trilestos. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons do piruvatório. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons do piruvatório. O NADH, ele transportou hidrogênios e elétrons do barulho. warm-se, terFlow,기�ão, de RX 4, 4, 4, 5, 6, 7 e 3, 7, 7 e 7 e 7, 8 e 7... chn solar. O como é um outro poder roda tele com atom lembrado de Arcaneiro diala o diesempeco para Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto